A próxima edição da Dia a Dia Revista será especial. Além de comemorar a 50ª edição, a revista faz uma homenagem ao Dia Internacional do Meio Ambiente com uma série de reportagens sobre desenvolvimento sustentável. Em poder, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, critica o jogo de empurra no Planalto para decidir as mudanças no Código Florestal e lembra. Em se tratando de ecologia, qualquer um pode fazer a diferença. Na reportagem de capa, o ator Júlio Rocha fala do seu apreço à carreira e à família. O mesmo amor pelo trabalho é demonstrado pela atriz Juliana Paz, que se despiu da vaidade para encarnar a sensual Gabriela criada por Jorge Amado. Na sessão Popo Cabeça, Bruno Astuto conta como faz para democratizar o colunismo social sem poupar críticas à Right Society brasileira. Veja também a magia do editorial de moda com roupas confeccionadas com sucata por crianças de projeto social. Os exemplos das oito cidades mais sustentáveis do mundo e uma seleção de alimentos e cosméticos orgânicos para quem quer ficar saudável e bonito sem agredir a natureza. Não perca neste domingo no Diário do Grande ABC.